E aí pessoal, só um vídeo de bate-papo aqui enquanto eu jogo o Grid Legends. Algumas coisas que eu vejo que estão acontecendo no mundo da política, sobretudo com a inigibilidade do Bolsonaro, ele está dando muito o que falar e existe sim a possibilidade de eles tentarem reverter esse quadro. Existem políticos, mais de 50 parlamentares que querem desfazer a decisão do TSE. Bom, eu não sei se isso vai ser efetivo, mas é uma forma de tentar colocar o Bolsonaro na jogada de volta. Entretanto, galera, a gente nem entendeu que o sistema não faz nada aleatoriamente. Que é tudo de, já de caso, pensado. Então não tem dessa que o sistema vai permitir que o Bolsonaro ou qualquer pessoa da política da direita consiga se dar bem. A direita já teve essa oportunidade, agora deixa com a esquerda dominar tudo de volta. E o Lula voltou com o sangue nos olhos, tá? Eu vejo isso. Entretanto, nem tudo está perdido, eu penso eu. Só que eu reparei uma coisa. Depois que houve essa inestabilidade do Bolsonaro, os canhões já se voltaram contra outras pessoas da direita que possam ter algum tipo de representatividade. Romeu Zema. Romeu Zema postou um negócio do lado do Benito Mussolini. E o pessoal da esquerda já rasgou o cu, já. Para ir no ovo colorido, chamando o cara de fascismo. Primeiramente, quem tem um mínimo de neurônio sabe que ele falou aquilo discordando, ele postou aquilo discordando. Mas o pessoal da esquerda, alguns inclusive já sabem que o cara não falou aquilo concordando com o Benito Mussolini, já para queima a reputação do cara. Tem até uma reportagem, ah, que o Zema está soltando estrada para a fazenda dele. Sendo que é um trecho de uma rodovia que tem ligação com o estado de São Paulo. Ou seja, é uma obra importante, mas tem que frisar que é para benefício próprio dele. Não que eu ache que eu deva defender o Romeu Zema ou devo abraçá-lo como candidato viável para 2026. Eu acho que ele nem deveria se candidatar em 2026. Ele deveria, no caso, no meu ver, tentar se candidatar primeiro para senador. Enfim, porque eu acho que ele não tem condições de vencer em 2026. Como eu disse no vídeo da semana passada, eu acredito que vai ser a eleição das esposas. Eu acho que vai acontecer alguma coisa para a Janja ser apta a concorrer pelo PT. Embora isso traga alguns sabores dentro do partido dos trabalhadores. que traga um descontentamento, mas para mim, na minha opinião, ela é a candidata do PT. Para suceder o próprio marido. Que nem, por exemplo, o Nestor Kirchner e a Cristina Kirchner. É a mesma lógica. Claro que a gente sabe o que vai dar, o que é a Janja. O que representa ela. Enfim. Mas, como até o Bolsonaro está inelegível, muitos vão querer abraçar a Michelle como a candidata Bolsonaro. Inclusive, ela traz mais confiança que os próprios filhos do Bolsonaro. Politicamente falando, ela tem boa oratória. Ela tem boa capacidade de convencimento. Todo mundo sabe que eu não apoio a Michelle Bolsonaro. Mas, a gente sabe muito bem que ela tem potencial, sim, para ser candidata pela direita. Ou que acham que é direita. Enfim. Então, ela pode ser, sim, uma candidata. Mas, no caso, tem pessoas que abraçam Tarcísio. Tarcísio. Principalmente a galera de São Paulo, que querem abraçar ele. A galera bolsonarista e tal, que não gosta, por exemplo, do Não Confia na Michelle. Alguns até ventinam uma chapa entre os dois. Enfim. Mas, a gente sabe muito bem que o sistema não vai permitir que eles vençam. Eu sabe muito bem que o teatro das tesouras vai manter o PT por décadas. E eu acredito que o PT agora fique pelo menos 25 a 30 anos no poder. A partir de 2023, tá? E aí é o que eu penso. Talvez eu esteja errado. Pode ser que eu não estou aqui para acertar previsão nenhuma. Eu não tenho um ego, um ego para se ferir, se eu errar. Inclusive, eu duvidava há dois anos atrás que o Bolsonaro perdesse para o Lula. Eu errei. Eu não tenho problema nenhum de admitir que eu errei na minha previsão. Eu tenho essa questão de poder ter essa liberdade de admitir que eu errei feio em certas previsões, porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu tenho bastante falta de conhecimento político. Eu não tenho aqui. Eu não vou bater no peito dizendo que eu estudei 50 anos de política, que nem o doutor, ou que eu tenho um canal de 1.400 anos, e tudo que eu aviso acontece, só que eu não saio do lugar. Basicamente, eu estou até brigando. Estão até brigando, mas uma coisa eu posso dizer. Eu já imaginava que iam brigar. Porque no caso até eu estou falando da briga do doutor com o Oz e com o Clicktime. Eu já imaginava. Porque sabe por quê? O doutor, ele... Eu vejo que ele é um pouco personagem, mas acontece que ele não sai do personagem. É daquele cara que ele abraçou aquele personagem que idolatra o Bolsonaro de uma forma messiânica, é quase que achando como o Bolsonaro fosse uma gentilidade. E ele falou, e ele sempre falou, ele, os filhos do Bolsonaro é o Bolsonaro. Ele fala isso desde que ele está na internet. Tá? E claro que com o tempo, o rapaz da gruta e o CD Life Food, eles passaram a criticar certos setores da direita, além da tal direita burra. Que no caso, as pessoas da ala governista. Mas quando eu critiquei o Panzuello lá em 2020, o Ozzy falou, até tu, Brutus, né? Como eu sou eu quanto traidor do governo. Sendo que agora ele é considerado comunista, comunista, direita burra 2.0, pelos próprios seguidores fanáticos do Frazão. Tá? Então é muito engraçado nada, como um dia após o outro, né? Olha só como o mundo no giro, o mundo capota. Eu era considerado traidor em 2020, porque eu critiquei o Panzuello, e criticava os militares, e entrei em rota colisão com os olhos verdes. Eu entrei em rota colisão com os olhos verdes ainda em 2020. Ainda mais aquela situação do Thomas Vices ainda, e comecei a ver um certo discurso errôneo no Mickey Time, também conhecido com o Fabio Click Time. Eu vi o discurso, ele tava um discurso totalmente errôneo, incoerente, né? Com o que ele dizia. Fora que um tempo eles passaram a criticar o professor Olavo. Mas enfim. Aí a gente começou a tratar os caras como piada. Porque não tem como debater sério com essa gente. Agora, quando eles brigam entre si, né? E o Will Doutor, com o fanatismo, com seus seguidores fanáticos se voltando contra eles, eles agora são a nova direita burra pra eles. Entendeu? Porque eles têm essa coisa, e às vezes eu acredito que isso é uma coisa que eles acreditam naquilo. Porque é o seguinte, nesse meio tempo que eu lidei com maluco, eu tenho a experiência de ter lidado com um seguidor do Exas Prado, 2020. Você, cara, não tem como usar a lógica, falar sério com quem é maluco. Com gente maluca, a gente não fala sério. Por quê? Você usa, você se pauta pela lógica, e acontece que essas pessoas, elas não seguiam pela lógica, pela razão. Elas não são racionais. Elas são totalmente irracionais. Elas são, elas levam suas emoções à flor da pele. Então, a galera do Frazão, do Doutor, é aquela coisa, Bolsonaro é enviado de Deus, os filhos do Bolsonaro são enviados de Deus, tem que ter a dinastia Bolsonaro até 3007, e aí vai, filho. Por quê? Porque eles, as pessoas, querem acreditar em algo. E agora, quando vem o Ozzy, o Mickey Time, ou qualquer outro, tentar convencê-los pela lógica, eles não vão conseguir, eles não vão amar pra cabeça. essa é a minha opinião. Então, não tem como, não tem como, agir de maneira lógica, com quem é maluco. No caso, até eu acho uma merda, eu acho até foda, ensinar que, as pessoas são, quem critica o Bolsonaro é bandido. porque o que levou, por exemplo, o Mickey Time a responder o Doutor, ou o Ozzy a responder o Doutor, é realmente essa parada de ser chamada de bandido, né? Ou deve inventar o bandido. Então, de certa forma, isso é foda, né? Eu acho que se fosse chamado de bandido, também é de ficar puto, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui, que eu já peguei muito no pé do Mickey Time, do Ozzy, do Renatinho, mas eu nunca chamei os caras de bandido. Até porque não se pode chamar os outros aí de bandido. Eu até entendo a... Eu até entendo a certa frustração de você ser chamado de bandido. Ou de débil mental. Mas, enfim, por que que eles se compulsam? Porque eles ainda são bolsonaristas. Quem é bolsonarista, quem não é bolsonarista, que nem eu, pode me xingar à vontade, que eu não ligo. Mas acontece, como que pega muito, porque eles ainda são, ainda estão naquela ideia de Bolsonaro ainda, de apoiar Bolsonaro, por mais que dizem que tenha críticas, que não indolatram, não indolatram hoje, mas até ano passado, falasse mal do Bolsonaro era cancelamento também, filho. Era cancelamento. Então, é aquela coisa. Então, o peitice virou contra o peiticeiro. Quando o doutor estava xingando o Alan Santos, o Alan Furtoso de Alan Gorduroso, o Terça Livre chamando Terça Lixo e por aí vai, Mauro Fagundes e Mauro Falsundes, O Will Halberd e o Will Rabo, o Marcos Falcão de Marcos Falcão, aí estava divertido, estava engraçado. Agora, quando o doutor se vira contra vocês, vocês não gostam. por quê? Porque o doutor é o seguinte, o doutor, todo mundo sabe como pensa o doutor, que se passa na cabeça do doutor. Se vocês meio que agora estão meio assim, para o doutor é traição. Para quem está na seita, para quem é seita, porque o pensamento do doutor é sectarismo, filho. ali é um negócio sectário, ali é um negócio quase que, como eu posso dizer, ali é seita tipo Jim Jones, filho. Ali é seita tipo, sei lá. Ali é um negócio anormal, porque ali não tem como ali ser aquilo é um pensamento sério, mas acontece que é o pensamento deles. entendeu? Então é aquela coisa, quem sai da seita é perseguido. Por isso que eles têm mais ódio da direita burra, do... do... agora do... de quem é... do Oz, do Mickey Time, do... do Tropa 84, sei lá, do pessoal do... que a gente chamava de seita do ozônio, que brigaram, né? Brigaram ainda em 2021. Que eram os olhos verdes, aí teve a galera do Clark, que é o que a gente chama de Golimar, né? Que a gente chama de Golimar Albino. E... eles brigaram... e eles brigaram pra cacete. o hotel, até o... 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 o rapaz da gruta, ele... ele... ele queria chamar o... o bolso-xame pra xinxa, a lua e o bolso-xame pra xinxa, uma vez. Se em 2021, eu lembro muito bem desse dia. então acontece que eles brigam entre si. Eles brigaram entre si. Então acontece que pra eles, quando há essas dissidências, é um ódio tão grande porque fez parte de algo que eles acreditavam. Tá? Por isso que o ódio é como assim, você... se você não tá com a gente, você já é inimigo contra os oponetores, entendeu? Por isso que eles têm mais ódio desses caras do que da direita burra ou da esquerda. Porque aí você acha que, por exemplo, eles não incomodam mais a galera que ele... tipo, leitada, entre outros. Por quê? Não tem mais qualquer argumento. Se os caras chamam o Bolsonaro de proxonaro mesmo. Agora, por exemplo, como a gente chamava de direita SDV, que chamava, por exemplo, a Chetualizei, o Alonfrutuoso, o próprio Mauro Fagundes, porque eles têm uma dessas caras que esses caras se dizem bolsonaristas, entendeu? Agora, quem tá cagando com o Bolsonaro, o cara que mais leva a renteamento por falar mal do Bolsonaro, dos caras é o Mano Moura. Mas o Mano Moura, até então, é manjado, cara. Mas a galera, por exemplo, que já tá cagando com o Bolsonaro, eles nem incomodam mais porque, ah, você é traidor do Bolsonaro. Eles mandam, ah, que se foda o Bolsonaro. Ah, o argumento é que você não gosta do Bolsonaro, você é o Demo. Ah, é, foda-se. Agora, quem se diz bolsonarista, eles vão pra cima. Por quê? Porque pra eles é um falso bolsonarista. Porque eles trabalham na questão da idolatria. Isso é o quê? Doença, cara. Pra mim, é uma coisa, assim, quase que loucura. Então, foi uma autofagia que em 2020 e pra cá culminou em incidências e rupturas, né? Não era o próprio rapaz da gruta falar, ah, no fim, seremos poucos. Eles eram poucos porque eles põem uma briga também de ego, né? De ego, de liderança, de quem tem mais razão, quem tá certo, quem tem que seguir quem e aí brigaram. E aí brigaram bonito. Agora, essa galera aí vai ficar entre cima e ficar assim, nesse, por exemplo, nessa raiva, nessa briga entre eles, mas em 2026 não tem que se unir de volta. É sempre assim, cara. É sempre assim, e aí, é... Eu nem queria muito falar dessas brigas, sabe? Eu não... Sei lá. Porque no fim, cara, no fim é um negócio tão... babaca, né? Mas é engraçado isso, que eu tinha que comentar isso. Eu não ia deixar de comentar essa situação e tentar também argumentar em cima, né? Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.